O Brasil passa a integrar o grupo restrito de países com alta tecnologia para lançamento de foguetes. Foram entregues nove viaturas reformuladas. Os investimentos nesta área fazem parte do programa de aceleração do crescimento na área de defesa. Primeiro. Segundo. Terceiro. Os três foguetes lançados no campo de treinamento do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes do Exército em Formosa, Goiás, demonstraram que as viaturas recuperadas com tecnologia de ponta estão prontas para o uso. Essas viaturas têm um componente tecnológico muito intenso incorporado. E elas vêm fortalecer um aspecto muito importante da estrutura de defesa, que é a capacidade de suazão. Poucos países no mundo têm essas capacidades. E isso nos coloca num patamar elevado, num clube bastante restrito de países que o conseguem. Até 2017 serão entregues 50 viaturas lança-foguetes, modelo MK3M, que foram modernizadas. O Exército conta ainda com seis viaturas do novo modelo MK6, como esta, que além de lançar foguetes, lança também mísseis de até 300 quilômetros de alcance. Os investimentos no Exército fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, Área de Defesa. Para o ministro Aldo Rebelo, o investimento em artilharia é prioridade. É um dos projetos prioritários na área da defesa e a demonstração de hoje com a entrega dos veículos é o testemunho do nosso esforço em propiciar às Forças Armadas os projetos essenciais. A manutenção do Estado da Arte para o cumprimento da sua missão. As viaturas são modernizadas pela empresa Avibras. As demais serão entregues em mais três lotes nos próximos dois anos.